A moça é grande, né? De ver o campo totalmente reformado, o estádio todo. Foi o quê? Quatro anos esse estádio? Seis estádios aqui, agora tenho assistido o jogo aqui do São Raimundo, pô. Todo mundo vindo aqui na cidade. Nós, boa distância e roraimenses, merecíamos uma obra como essa. Está lindo, maravilhoso. É do tamanho do povo de Roraimundo. É do tamanho do povo de Roraimundo.